O mundo no universo físico tende para a perda de energia, para a entropia, para a desorganização. Se a mente da pessoa é composta de átomos, portanto ela está inserida nas mesmas leis de física do resto do universo. Se a pessoa, a consciência, não põe um controle, uma organização, não gasta energia organizando a própria mente, qual é a tendência dela? Descambar para a perda de energia, a desorganização, isto é, os pensamentos negativos. Então, o normal, se não houver uma força, uma inteligência que gaste energia organizando, controlando, a tendência é inevitavelmente cair nos pensamentos negativos. Então, isso, vamos dizer, o normal é a desorganização, é o pensamento negativo e todas as suas consequências. Como a consciência atrai exatamente o conteúdo que ela tem, resultado mais caos na vida da pessoa. É por isso que pensamentos negativos criam situações negativas. Então, se deixar correr sem pôr controle em cima, a tendência seria o caos absoluto. Todos os problemas, de todas as ordens, mentais, emocionais, etc. Todos, se não houver algo que controle, que põe energia, que põe inteligência e que administra a entropia. Aí ela inverte e passa a ser uma entropia positiva. Portanto, é inevitável que todo ser consciente tenha que gastar tempo e energia controlando a sua mente.